E aí meu camarada, minha camarada, como é que você tá? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Isso mesmo, a gente vai pegar e vai mandar um salve aqui logo, ó Na nossa lista dos salves aqui, porque... É isso, todo dia tem vídeo aqui e as pessoas colam pra quê? Só pra ver a rima Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Rafael Lima, ô louco Tamo aqui junto todo dia com você Depois dele, o salve vai direto pro Felipe de MG Ah não, a gente tá falando aqui, ó, de um salve Que mostra o quanto que todo dia a gente ganha O salve não é nem pra uma pessoa só Tão falando pra eu mandar um salve pra Espanha Eita, tem gente em outro país vendo a parada Então obrigado na jornada, porque isso aqui é mais um vídeo do Rimas Elaboradas Satisfação, até o próximo vídeo E a chuva tá dando só batona E se pegar no bebê do que desmaia Ele balança o cabelo enquanto ele remisou Jhonny só tá na batalha que o Orochi tinha show E não me preocupa, mano Gosto de improvisação Até fez a disparção Puta pouco de balão Muito legal sua rima, Spike, que coisa louca Agora vou botar pra batalha e já pode tirar o pau do Orochi da boca Orochi da boca Tá ligado o radiante Orochi até caminha dele, mas me respeite, quem é o rei do tanque? Eita, tá gritando demais, o rei nunca foi tudo Pudrito não é sagaz, vai tomar no cu Você tá falando do cabelo, por isso que eu faço na disputa Só demorou, eu arrumo meu cabelo E se tu fiz a prata demais, arrumou da dupla Arruma o pitaduca Minha vó tá maluca A chuva do canalho, ele veio de peruca E você tá gostando do Orochi Meu mano, você é um animal Fala do Orochi Não sei quem falar de tudo Não serve nem como rival Ai, ele veio de peruca Você dorme na rede Sabia que é ser pisado Você até mexiu no tapete Enquanto na moral Aqui é vida louca Não tiro nada não, mas você tem que tirar o pé duro Põe dentro da sua boca Ah, se quiser que tem pra tudo, pra tudo, pra tudo, pra tudo Eu não sei improvisado Eu falei que ele tava com o Pandoraço Tenta com o coração Porque o Marcelo ficou até gasgado Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eita que a palavra é diferente, mas isso é bendito, não vai Não vem a disso, o FG tem estudo O que você tá falando? Você tá pangando? Tá se inspirando na sua mãe e tá pangando? Aí, eu não te entendo Tá juro, é diferente, meu parceiro Eu ainda te surpreendo Eu só quero a ser feliz Saio da sua mãe e vou ter porno, é o Elixir Tenta com 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 o Elixir Não é prático, pode bater o apueta e eu viro o Quarteto Fantástico Na rima que é um orquidógnos Eu bater no apueta igual a Doutora Moçava O Quarteto Fantástico, você é incrível Quando a coisa fica quente, você vira mulher invisível Eu tô tático, eu te alcanço aqui, ó Piroquelaia Tá ligado na rima que nunca arranha No seu cunhá, pita pra caminhar Aí vai até na perna Tá com saco cheio de estreia Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, 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 pô Pô, pô, pô Baby Shark Baby Shark No meio do seu cunhá Nessa rima eu sou cruel Baby Shark E a Lavagué, ó Batalhado forte Céu olha, é de casa Eu tô pouco me fudendo Já fui na Cade Geral E eu sempre sai vencendo E se você me esquecer Meu mano, eu vou fazer tu lembrar Eu quero ver uma coisa da sua Pode vir mandando a sua melhor rima que eu vou te amassar Vem com papelão No rimão porra nenhuma Meu besta nem vagabundo Aqui é minha casa Tu me atira meu lugar Hip Hop tem espaço pra todo mundo Ó Realmente uma lua também grande, hein Só que agora eu tô bem Eu quero fazer minha correria Quero correr mais do que ninguém Então Hoje você vai ter que entender Então agora sabe Minha ideia é verdadeira Agora Hoje eu tô enfrentando Esse CMC Que hoje você tá preso na trincheira Você quer me ganhar? Realmente mano Só que não é parada agora Eu vi uma dor mal ao Cortez Você quer ganhar nessa batalha Então faz uma coisa Parecendo dupla com meu freguês Tchau R$%&24 Tchau E aí É 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 3, 2, 1, tempo! Hip Hop é para todo mundo, eu cavo a sua sepultura, Hip Hop não é para todo mundo, Jair Bolsonaro nunca fará parte da minha cultura Eu não posso apanhar na rua, minha mãe já me ensinou assim, eu apanhar na rua, eu vou apanhar em casa Eu não posso apanhar em você, meu mano não vai se fuder, era melhor ter mandado o Neo, porque eu vou cansar de bater Você quer me bater? Cadê o beat? A rima é boa, posso encerrar a cabela, eu bato e levanto, tô pique do Rockball Boa Você quer a senhora que é o Rockball Boa, meu mano, ah, vá bater o ovo, se for eu cair e levanto, pode levantar que eu te roubo de novo Sabe que eu tô infeliz, pode tentar esquivar, eu duvido que eu erro esses tão nariz, não erra meu nariz, hip hop é união Se eu tiver caído, eu vou estender minha mão Aqui foi consequente, hip hop é união, juntos nós vamos pra frente Você vai estender a mão, tu de ouro só caminha, eu te dou dedo feio e levanto o Rock no passinho Se eu vacilou, depois que eu levantar, você que vai beijar o chão A gente saindo na porrada e você ganhando dinheiro fazendo sorriete Aí namorão, perto de esmota, hoje meu mano, a minha batalha pagou tuas contas Ah, faz favor, amigão, Efael, você tá de brincadeira, quer falar pro Prado que ele passou roubado o seu hipócrita, você faz insultos toda quinta-feira Tá falando o quê? E agora você quer falar, falando do meu aliado Aê, não, vamos lá, rapaziada, vamos lá, aê Quem falou do meu aliado, ai, tá perdendo o meu trabalho, blá, blá, blá Aê, eu posso roubar a brincadeira Bota malucado, porque você botou Quem tá vindo, vindo, vindo Tá malucado, tá malucado Quem mandou você parar o bagulho Uou, 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 uou O que só não adianta, porque mesmo assim dá pra moda rima boa Porque cê sabe, meu mano, eu realmente gravei o react na rima que o paiote amassa E o dinheiro que deu lá, não dá nem pra pagar meu um bem de volta pra casa Tá tranquilo então, faça o improvisação Se não dá pra pagar teu Uber, vai atrás do caminhão arrastando a cara no chão Aí, tu eu falo aqui pra senhor a aldeia, vou além Como foi? Tu parece um próprio e me desce de meia Demorou, mas cê tá ligado, que rimando vocês tão à toa Falou que eu fui fazer um show na aldeia e no meu show só colou umas 20 pessoas Pra mim como? Tá ótimo, de bom tamanho Porque esse que é o movimento Essas 20 pessoas tem 1% do sonho duplado Que é 200% do seu talento Pelo contrário, mano, eu não quero me exceder Cê sabe que agora eu não sou rei Mas celebrada de dupla que infelizmente eu te carreguei Então, pra tua improvisação Porque você ficou com medo de enfrentar o tubarão Então, meu mano, eu não sou amigo de onça Peguei no microfone pra segurar sua responsa Cê não tem de duagem Por isso eu vou puxando o freio da embreagem Agora tá ligado que eu ando Tá com o bonézinho de lado, postura Sérgio Malandro Meu mano, cê sabe, eu tô no repeat Falou que o Sérgio é o grosso, mas já faz altas horas Que você tá mandando rima desencaixada no beat Tá ligado que agora o flow transborda Altas horas, vai pra onde a coruja dorme Eu tô aonde e a coruja acorda Só que eu mandei essa rima no seu do de onde Agora, mano, cê espera Eu tô te espacando em altas horas Eu tô te espacando em altas eras Ei! Cê tá ligado, meu mano? Você não avança Não vou te espantar em altas horas Porque é oito horas o horário das crianças Ele tá espacando em altas eras Só que tá ligado, mano? Que eu tô pronto pro jogo Então vai pra era do gelo Porque o Neal MC tá criando a era do fogo Aí, mano Tá ligado? Bota o fogo na batalha É porque hoje você perde seu caminho E eu vou bater tanto no cut Que no parêntese dessa Vai ter logo um foguinho Vai ter logo um foguinho Só que mano, cê não manda peng Seu miro não Não? É peng peng Cê se fuder Eu apago o fogo Porque o cut é o Aquaman Ei! Cê tá ligado, meu braço E sem ideia Vai ter o emoticon do foguinho? Não É o do capetinho Eu sou o demônio da aldeia Vem gelar, ó Vem gelar, ó Vem, 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 vem Ei, tá ligado, mano? Eu te pago tipo na bala Nessa base, tá ligado Que você se atrapalha É por isso que agora Vou pegar sem a batalha Vou botando como você vai perder Essa batalha É por isso que se esse cara Você tem speed flow Se prepare meu parceiro Que eu vou te responder Você faz speed flow Faz 10 anos Eu faço a 3 E consigo fazer melhor que você Certo legal Vai levar um pau Na moral Nã é a etiqueta que faz Meu rap ser original Essa parada Não me anta Não vou proceder Eu sou a sua versão Mas nova Bem melhor Com muito mais digição Que você Tudo bem Tudo bem inguém vai Se ligar Eu sou eficaz Nessa qualidade E você tá ligado Meu mano T наблюдado Criminal Nem se pode Vem, você se pode Vim e te explode Te sacode Você é igual Tipo rap Lorde Eu sou melhor Tipo rap Aplausos Aplausos atualizes Aplausos Aplausos Oầu Oầu Aplausos 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 Verhas Oầu Apagada Aplausos 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 A favela inteira conhece meu nome O Dudu tá querendo Vem, vem cá pra te explicar O Dudu tá querendo Me chama de playboy Calma aí meu mano que minha reina é mais bela Eu não sou o Krauk Eu vim do mesmo lugar que você E hoje tu apanha pro negão lá da favela Ah, ah, ah Ele tá falando muita coisa Mas tu falou pouco Mano você rimou bem Mas foi muito truque Ganhou do Mandacaru E eu vim vingar Então melhor você descer do palco E chamar o Jayaluk Você tá ligado aqui nessa briga Tá falando o que Ô fover do Tirulipa Você tá fazendo Você já tá perdendo Florentina, Florentina Florentina de Jesus Eu pegando sua manzinha E comendo seu cuscura A Edulipa dá um salve no Insta Quem não arrisca é no Capetinsca Ai, 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 ai Florentina, Florentina Eu te passo até a bosta Fala que pega minha mãe Mas você só transa de costas Eu tô no fim Você tá falando muita merda Daqui a pouco balançam os suficientes E eu tô no versado Trânsito de costas Que o time eu te pego de quatro Passa de lado Aline, o verso é o crime Ah, meu talento tá na vitrine Ele só fala isso na improvisada Engraçado é que tentou todas essas posições Mas eu não senti nada Eu faço meu freestyle E até que nunca alarde Calma, Cato Eu te mostro isso mais tarde Ah, tá ligado? Que eu falo, vamos Eu vou te ensinar É muito feio E corre perigo Não tem chance Que mais tarde eu voltar com o seu amigo Ah, eu tô ligado É muito feio Eu vi que já passou o tempo E você não meulei o sermante O bagulho é sério Seis anos se passeu Você não procura um dentista Nem o DT Ei, ei Ei, ei Você tá falando do meu dente Você não reclama Se balança muito A sua orelha Vai matar o nego drama Eu tô ligado Eu tô ligado Eu tô ligado Sem graça Você tá ligado Que eu te mato Nessa praça Eu sempre ver a estia Tua cara pra dentro Mas já puro ali vazia Você vai desacarajar Isso é a gestação Sem liga Meu parceiro Tá ligado Eu tô ligado Meu irmão Vou fazer na improvisação E claro que eu não vou entrar Na gastação A tranquilidade Essa também é minha habilidade Eu mostro que eu posso te matar Na sua modalidade É falar na minha orelha Mano perde o foco Se tu merguei Põe a super rir O DT é mato Puta que pariu Se a cara é de cara Você não é bom Eu quero agastar a sua Na sarapé Aperfeita que tá calor Rapá Começa a balançar Essa orelha Pra fazer ventar Você tem que me gostar Meu mano tá ligado Furou a bola Porque tem vidro no gramado É... No gramado Se liga no papo colado Eu tô chegando Fazendo no improvisado Ei Puta que pariu Esse é o cracudo De São Gonçalo E a Avenida Brasil Cala a boca arrombado Por causa desse gramado O PSG foi eliminado Eu mantenho a minha essência Não vou perder o puxota Tem a sua defensa Eu passo rap Dinheiro e mulher Vem com consequência Vem com consequência Mas sabe que agora Minha pulsa é de MC Sabe mano que agora Você não é inteligente Não sei se é mulher Mas é só minha oponente Eu sou sua oponente Eu que bato de frente Fica bem tranquilo Eu tenho isso aqui na minha mente Mas você falou que isso é consequência O tempo inteiro Piroca pra mim Vem bem antes Esse dinheiro Então você não faz por isso Mas sabe meu irmão Que aqui você tem caô Sabe que agora Você se fudeu Vai lá Vai dar em cima do cara Porque a batalha você perdeu A batalha eu perdi Mas calma que a Sofia Desenvolve nesse fi Eu tô em cima de você E aqui é sem esmero Tô em cima da tua mina E ainda ganho de dois a zero Vá em cima de mim Só que eu não quero você Se me gavando Que agora Essa é a rima improvisada Minha mina Adivinha Ela também não quer Só que talari Quer que ele pique Vai com a cabeça E mata Na verdade E você vai pra puta que pariu O fogo da sua bunda Não apaga nem com todos os bombeiros do Brasil Essa é a problema Não deixa eu te falar Tem que ter 30 bombeiros Pra esse fogo abagar Aqui nada Aqui a casa cai O fogo da minha bunda Eu apaguei Foi com seu pai E aí Por isso que hoje Na vida ali Eu te desmancha Você falou até Que pegou o meu pai Só que na batalha Se a sua pija cai Ela foi até pegar meu pai Lá em casa Sentou na pica do negão Por isso hoje Tá arrombada E aí Elinha Quem é que agora Não tá conseguindo andar direito Por favor O que é que você tá falando Desde que eu vi você ali Você veio manchando Claro A gostosa Fez todo o trabalho Enquanto você Só tava na ciririca Pra caralho Eu não tenho culpa Se você vai morrer virgem Repita a ciririca Aqui nessa estadia Não quer fazer essa Tochosa pedida Por favor Não me acanho Eu não quero te pegar ali Tu não toma banho Se você falar que eu sou pedida De novo Falou que eu vou fazer você limpar minha xereca com a sua boca Colôs Santa Alguém vai carregar você Aê, uma mulher do outro velho falou que vai carregar Ó o preço do ano, cê acha que cê vai bancar? Aê, cê tá ligado, pega a vez A dupla é você, ataca e não vai falar pra todos os três Aê, você me estressa Quem é da carupa, tá vendo uma porra dessa Aê, meu mano, cê sabe que cê é otário Respeito a sua dúvida e respeito o adversário Aê, uma mulher do advogado de modito O cara brava foi, mas até sentiu o medito Sou tipo o Rússio, que é o Luiz e teu olho não lance Ele tá me atacando pra ver se vocês têm chance Tá ligado, isso, a rima é repetida Ele tá te atacando, quer acabar com a sua vida Esse aqui é o time, é o esquadrão suicida Eu sou do NMC, só se vou um dois porque o filme é bem ruim O bagulho é doido, sabe que eu sou chato Você é a mina que controla o rato Tem batalha que a gente tem que acumular energia e soltar de uma vez Isso daí é quando a inspiração vem Quando a gente tá inspirado e hoje o vídeo tem a ver com isso Por quê? Porque nós vamos falar do MC que rima o seu máximo Quando ele deixa a energia carregar até o final Pra você soltar o especial Se você já jogou The King of Fighters ou qualquer outra coisa Aí você sabe do que eu tô falando, né? Desce o like aqui, mano, não esquece não, véi Aproveita que eu tô te avisando já, pra você não esquecer E vai ter um conteúdo aqui adicional no canal Essa semana, eu não sei que dia Talvez já pode até ter sido postado Fica de olho aí que vai ser lançado no período da noite Quem pegar, pegou, quem não pegar, pega Porque depois a gente vai divulgar mais pra vocês aí, beleza? Muito obrigado aí, tamo junto